Fala galerinha tudo bem aqui que fala é o Shelby galerinha hoje eu tô trazendo um jogo pra quem gosta ou gostou já jogou eles vai jogar ou nunca jogou é metal slug todo mundo já conhece metal slug eu acredito que sim cara o nome do jogo é metal scredi acho que segue a mesma essência do metal slug então vamos iniciar aqui um modo campanha maluco que eu tô ansioso para jogar esse jogo cara agora me pergunte o que eles dizem eu não sei da hora da hora essa imagem empolgante né galera se você não é inscrito no canal já se inscreve aí deixa seu like seu comentário porque tudo isso me faz trazer jogos novos pra vocês o tempo todo cara e é rock'n'roll tá mano não entendo inglês não cara o da hora já gostei mano nossa legal mecânica de tiro aqui maluco nossa ainda bota a gente tem que enfrentar um tanque mano cara nem tudinho mais nada mano eu tô atirando que nem um doido eu morri não né eu morri não né eu morri não né era para o tutorial só o tempo se a gente quisesse o jogo deveria pedir permissão pra gente é se caso a gente quiser ter um tutorial porque não é todo mundo que gosta não eu mesmo não gosto de um tutorial inicial porque eu vou fazer o que eu quiser no jogo mano nossa cara meti fogo e viola no chefão oh my god tá não morreu não morreu não morreu É, campanha Oh my god De novo no mesmo lugar Ah, não, não, entendi Tem as estrelinhas Que a gente tem que ganhar, tem que ganhar Três estrelinhas Ok, se é pra ganhar estrelas A gente vai lá, mano A gente chega com tudo, e sai metendo fogo E viola em todo mundo, cara Não é, não é, não é, não é Ah, não, mano Nossa, velho, pra jogar isso tudo, cara Cara, a gente é de helicóptero? Let's go, man Não, agora que eu posso ir pra qualquer canto, cara Não, gostei, gostei, gostei Nossa Sai daí, cara Você vai morrer Volta, volta Oh, velho, desculpa aí Eu tava com a mão na frente, mas é porque não tem outro jeito, maluco Sai metendo granada Nossa, nossa, nossa Que maluco escudo, cara Não Ele sai já dando granada em todo mundo, mano Se as moedas é bom pegar Não, não, vai sumir, vai sumir Não, mano Ah, a gente mete uma facada nele isso também, cara Nossa, que grosseria Uma facada nele Nossa, tem caveira por todo canto Foi tipo mercenário aqui, mano Oh, God Não, 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 um míssil Os caras aqui tem armamento pesado, maluco Oh, haha Não, 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 não Oh, my God Os caras aqui estão atirando Que nem doido, cara Double kill Eu vou sair assim, ó Surpreendi Oh, my God É tipo stealth, mano Terceiro a granada Ganhou a granada em cima do cara Ah, passamos Beleza, cara E ganhamos três estrelinhas Tudo que a gente queria é ganhar essas estrelinhas aí Galera, eu vou ficando por aqui Vou deixar aqui na descrição do canal O link pra LOL Hero também Fica ligado isso aí Lê na descrição do canal Porque você vê muita coisa legal Estou fazendo um box de brinquedo Dá uma olhada aí também Tudo isso, confira Valeu, manos Um abraço pra vocês E até o próximo vídeo Valeu Tchau